NBR 6023 de 2018. Referências bibliográficas atualizadas em 2018 para 2019, ou até uma nova atualização. Após a finalização da série sobre como montar referências bibliográficas de acordo com a ABNT, a ABNT soltou uma nova ANBR, a NBR 6023 de 2018, que cancela e substitui a NBR de 2002. Pois bem, este vídeo vai comparar as edições de 2002 e 2018, apontando que realmente mudou. A série foi composta por 16 vídeos apresentando passo a passo como montar referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Lembre-se que todo este material está disponível aqui no YouTube, na playlist de referências bibliográficas e no site www.iceguedes.pro.br, no sumário Metodologia Científica. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like e se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sobre as novidades do canal. Bem, vamos lá. Sobre a apresentação das referências, temos o seguinte. Em se tratando de uma lista de referências, a NBR de 2002 apontava para o espaçamento duplo entre linhas. A NBR 6023 de 2018 indica o espaçamento simples entre as linhas. O alinhamento continua sendo na margem esquerda do texto, escrito tudo em espaços simples. Outra mudança interessante é que quando você inserir as referências pesquisadas na internet, você não precisa mais colocar os indicadores de maior e menor. Veja este exemplo. Observe que no modelo acima há indicação desses símbolos entre o endereço eletrônico. Agora não há mais. Outra coisa é que a NBR de 2002 colocava como opcional inserir a hora de acesso, no caso de documentos online. Essa informação não existe mais. Bom, como era opcional, eu já não inseria mesmo. As palavras etial e in passam a ser em itálico. In significa que é parte de uma obra e etial que é utilizado para indicação de obras com quatro autores ou mais. O exemplo superior é o de 2002 e o inferior é o de 2018. Outra coisa interessante é que agora, quando você for utilizar uma obra que tem um título muito longo, você poderá suprimir parte do título desde que não seja alterado o sentido do título. Feito isso, você aponta reticências entre colchetes. Veja este exemplo. Lembrando que isso é opcional. Você não é obrigado a suprimir parte do título. Veja este exemplo na tela. O exemplo superior é com base na NBR de 2002 e o inferior com a NBR de 2018. Observe os itens que foram alterados. Suprimir parte do título. Inserir o orientador. E suprimir os símbolos de maior e menor na indicação do endereço eletrônico. Basicamente, essas são as únicas alterações em relação à apresentação que eu trouxe no vídeo 1 desta série. Lembrando que o título referências deve ser centralizado. Pois bem, vamos às outras mudanças. Sobre a monografia, que inclui livros, manual, catálogo, dicionário, trabalhos acadêmicos como TCCs, dissertações e tese, tivemos uma mudança muito sutil. No que se refere a livros, não houve mudanças. A única mudança ocorreu em relação a capítulo do livro. Quando utilizamos o capítulo do livro, colocamos a expressão IN indicando o que está dentro de uma obra. A alteração é que a expressão IN agora deve vir em itálico, como já visto neste exemplo. O exemplo superior é de 2002 e o inferior é de 2018. Ou seja, apesar da NBR 6023 de 2018 substituir a NBR 6023 de 2002, não houve nenhuma mudança nesta categoria, a não ser este pequeno detalhe em capítulo de livro. Ou seja, o vídeo 2 desta série continua valendo, só que como NBR 6023 de 2018. No vídeo 3, tratamos de referências bibliográficas de trabalhos acadêmicos. A novidade que a NBR 6023 de 2018 apresenta é uma parte da sessão dedicada aos trabalhos acadêmicos. A única alteração nos elementos essenciais é que não é preciso indicar a quantidade de folhas. Já nos elementos complementares, abre-se a possibilidade de inserir a quantidade de folhas e o orientador. Veja neste exemplo o seguinte. A primeira referência é com base em 2002 e as duas abaixo é com relação a 2018. Esta aqui é somente com os elementos essenciais e abaixo com os elementos complementares. O vídeo 4 trata de referências bibliográficas de artigos científicos. Sobre artigos científicos não houve nenhuma alteração. Ou seja, o vídeo 4 com a NBR 6023 de 2002 permanece idêntico à NBR 6023 de 2018. O vídeo 5 apresenta as referências bibliográficas de artigos de jornais e revistas. Este item também não teve alterações. Então, mantenha o vídeo 5. Já no sexto vídeo da série, é apresentado o evento como um todo. Este item também não foi alterado. No sétimo vídeo, referências bibliográficas de trabalhos apresentados em eventos, a única alteração foi a indicação do IN, que como já foi dito, passa a ser escrito em itálico. No oitavo vídeo, referências bibliográficas de documentos jurídicos. No caso das leis demonstradas no vídeo, tanto federal quanto estadual ou municipal, não houve alteração. Mantém-se da mesma forma que foi explicado. Quando se tratar de jurisprudência, que inclui acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença, súmula, dentre outros, aí sim temos algumas modificações. A NBR 6023 de 2018 indica como elementos essenciais o seguinte. Jurisdição, em letras maiúsculas. Nome da corte ou tribunal. Turma ou região, entre parênteses, se houver. Tipo de documento, se é um agravo, despacho, entre outros. Número do processo, se houver. Ementa, se houver. Vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal. Nome do relator. Precedido da palavra relator, se houver. Data de julgamento, se houver. E dados da publicação. Ao final da referência, como notas, podem ser acrescentados elementos complementares para melhor identificar o documento, como decisão por unanimidade, voto vencedor, voto vencido. Em ementas, em epígrafes, demasiadamente longas, pode-se suprimir parte do texto, desde que não seja alterado o sentido. A supressão deve ser indicada por reticências entre colchetes. Veja o exemplo de como ficou. Se for preciso, pause o vídeo para identificar os itens. A NBR 6023 de 2018 também trouxe mais informações sobre documentos jurídicos. Agora temos a parte dos atos administrativos normativos, que inclui ato normativo, aviso, circular, contrato, decreto, deliberação, despacho, edital, estatuto, instrução normativa, ofício, ordem de serviço, parecer, parecer normativo, parecer técnico, portaria, regimento, regulamentação, resolução, dentre outros. Para este tipo de documento, os elementos essenciais são jurisdição, ou cabeçalho da entidade, em letras maiúsculas, epígrafe, tipo, número e data de assinatura do documento, ementa e dados da publicação. Verifique estes dois exemplos na tela. Por fim, ainda sobre as referências de documentos jurídicos, a NBR 6023 de 2018 apresenta documentos civis e de cartórios, em que os elementos essenciais são nome do cartório ou órgão expedidor, tipo de documento com identificação em destaque, data de registro, precedida da expressão registro em. Veja o exemplo com os elementos essenciais e complementares. Muito bem. Sobre os documentos jurídicos, é isso. Agora vamos para as referências bibliográficas de imagem e movimento, ou seja, os filmes. Sobre este item, a NBR 6023 de 2018, no que se refere a filmes, não trouxe nenhuma modificação. A diferença é que agora ela trouxe um exemplo para os vídeos do YouTube, ou em outras plataformas. Sobre este tipo de vídeo, a NBR diz que devem obedecer os padrões indicativos para filmes acrescidas de informações à descrição física do meio eletrônico, como no caso de CD, ou online. Por exemplo, eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu utilizei no vídeo 9 desta série. A NBR 6023 de 2018 ainda deixa dúvidas por conta dos exemplos apresentados. Estou colocando na tela os exemplos que eles trazem sobre os vídeos no YouTube. Observe que em um exemplo, eles colocam publicado pelo canal. No outro exemplo, não. De qualquer forma, o que eu apresentei no vídeo 9 e este exemplo colocado aqui na tela podem servir para você se basear e montar a sua referência. Documentos iconográficos, tais como pintura, gravura, ilustração, fotografia, dentre outros, vídeos, como demonstrado no vídeo 10, não sofreram nenhuma modificação. No vídeo 11 desta série, eu apresento os mapas, globos, atlas, imagens de satélite, enfim, documentos cartográficos. Esta sessão também não sofreu alterações. Sobre documento sonoro, tratado no vídeo 12, nós tivemos algumas modificações. Observe na tela que pelas regras de 2002, a entrada era pelo compositor, agora a entrada é pelo título. Neste exemplo, o título do disco. Os elementos essenciais ficaram título, responsável pela autoria, compositor ou intérprete, local, gravadora, data e especificação do suporte. Caso seja um audiolivro, a indicação do autor do livro, se houver, deve vir antes do título. Veja os exemplos na tela. No caso de parte de um documento sonoro, também houve modificações. Observe na tela como estava em 2002 e como ficou para 2018. Observe que agora os elementos essenciais são título, intérprete, compositor da parte, seguidos da expressão IN, em itálico e da referência do documento sonoro. No final da referência, deve-se informar a faixa ou outra forma de individualizar a parte referenciada. Quando se trata de autor-entidade, tratado no vídeo 13, a NBR 6023 de 2018, suprimiu essa sessão. Porém, ela ressalta que autor-entidade é entendido como uma pessoa jurídica, ou um evento, ou ainda instituição, organização, empresa, comitê, entre outros. Para isso, eles têm entrada pela forma conhecida, ou como se destaca no documento, por extenso ou abreviada, seguida dos elementos que o seguem, caso seja um livro ou um artigo. Neste caso, consulte o tipo de documento conforme consta nesta postagem. Para a autoria desconhecida, tratada no vídeo 14, também não houve nenhuma modificação, ou seja, mantém-se o padrão apresentado no vídeo. Para os documentos tridimensionais, no vídeo 15, a NBR de 2002 dava a opção de escrever sem título, entre colchetes, quando a obra consultada não apresentasse um título. Entretanto, a NBR de 2018 apresenta a obrigatoriedade de atribuir uma denominação a esta obra. Ou seja, você apresenta a denominação de acordo com o que está referenciando. Também foi incluído o local, produtor ou fabricante. Então vamos lá, como ficou esta norma? Vou usar os mesmos exemplos lá do vídeo 15. Os elementos essenciais são Autor, que é o criador, inventor, dentre outros, título. Quando não existir, deve-se atribuir uma denominação entre colchetes. Local, produtor ou fabricante, data e especificação do documento tridimensional. Quando necessário, acrescentam-se os elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. No item 8.2.7 da NBR 6023 de 2018, diz o seguinte. Quando não existir título, deve-se atribuir uma palavra ou frase que identifique o conteúdo do documento, entre colchetes. Para obras de arte, deve-se indicar a expressão sem título, entre colchetes. Então, atenção para este detalhe. Basicamente, você deve inserir o fabricante ou produtor. Caso não tenha esta informação, prossiga com os dados disponíveis. Lembre-se de caprichar na descrição do objeto. Veja estes dois exemplos. Pause o vídeo e veja com atenção os elementos essenciais e complementares. Por fim, o vídeo 16 apresenta as referências de e-mail. A sessão de e-mail passou a fazer parte do item 7.5, correspondência, que inclui bilhete, carta, cartão e e-mail. Destinatário. Os elementos essenciais são remetente, que é o autor, título ou denominação, quando não houver título, você pode atribuir um título para ele de acordo com o objeto. Destinatário, se houver, precedido da expressão destinatário. Local, data e descrição física, que é o tipo. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares para melhor identificar o documento. A expressão SL, onde S é maiúsculo e o L é minúsculo, significa siniloco, ou seja, sem local. Repare que, então, a indicação de que é uma mensagem eletrônica vai no final. Retira-se a indicação do e-mail e acrescenta quem recebeu o e-mail. Ficando desta forma que você está vendo na tela. Outra coisa interessante na NBR 6023 de 2018 é que ela apresentou normatização para a mensagem eletrônica, inclusive considerando as redes sociais. Veja estes exemplos. Segue o nome de quem postou, o título, local, data da publicação, a rede social, o endereço eletrônico e a data de acesso. Pois bem, essas são as alterações que a NBR 6023 de 2018 causou na NBR 6023 de 2002. Lembrando que a NBR de 2018 revogou, cancelou a NBR de 2002. Portanto, agora o que vale é a de 2018. Mas pudemos ver, neste vídeo, que as alterações foram bem pontuais. Ficou alguma dúvida? No site icguedes.pro.br eu vou disponibilizar a comparação de item por item dessas modificações para que não fique nenhuma dúvida. Qualquer dúvida ou sugestão, escreva. Um forte abraço e até o próximo.